Olá galera, hoje nós vamos começar a tirar esse muro aqui, olha, que vai ser tirado, abaixado uns 15 metros mais ou menos de altura, olha, vai ser puxado lá naquele loteamento onde eu estava escavando as estradas lá, aí eu vou fazer um loteamento aqui e aterrando outro lá, é do mesmo dono aí, agora eu vou começar, foi feita uma limpeza uns meses atrás, tem o vídeo da limpeza ali, e agora ficou pronto, estou espapelado lá para aterrar, vou virar o barulho daqui e levar para lá, vou começar o vídeo aqui e depois, vou explicando aí como é que vai ficar aqui, e é muro para subir aqui, mas não dá nada aí, é só começar aí e depois vai embora, vou dar uma ajeitada na estrada aqui para o caminhão trabalhar mais, mais tranquilo, vou alisar a estrada né, para não dar muito coice nos caminhões, trabalhei com o caminhão já também, eu sei o que que é ali, quando vai trabalhar com a estrada que é só buraco aí, o cara fica morto quando chega de noite, aqui eu vou, aqui vai vir três bancadinha ali, acho que é um por três de fundura aí, um de largura, três daquelas bancada ali de 45 graus, na verdade é um por um né, que começa aos 45, daí sai lá embaixo, lá quase um metro, e depois eu vou, quando tiver perto aqui eu vou carregar uma carga só né, depois foi feita a limpeza, isso aqui é que gerubaram mais uma fileira ali de mato, porque estava mais para lá, o rumo daí então, a meneira aí, aqui é alto galera, olha, mas ele está mais em cima dos postes aí, que é a ação, bonito ali embaixo, semana passada eu estava naquele diamantezinho, lá na frente lá, olha como é que, vamos levantar o, beleza, vamos ver como é que vai ficar aí, agora dentro, começo aqui do, serviço, começa a carregar, eu já comecei a carregar, eu já comecei a primeira corte lá em cima, comecei lá perto do mato, agora daí eu vou fazer uma bancadinha para desviar a água e depois vai ser as lâmpas para baixo ali, aí eu vou fazer uma de um metro e meio só de altura aí, pequenininha e de um metro de largura, só para desviar a água aí, deixa eu ver que corre a água para cá, não vai escorrer nas lâmpas, né, esse banco aqui dá vontade de amarrar a corrente, puxar para fora tudo aí, que só barulho, botei vinte vezes, graxa e o inferno, botei vinte vezes, graxa e o inferno, o banco dentro, deixa só espuma fora, aí botar o banco sentar dentro lá e que ao menos ficasse mergulhado no óleo, aí não faz barulho e não dá desgaste. Vocês viram um amigo meu lá de Aurora lá, o Elvis, me disse, meu cara, não sei se esse banco está fazendo barulho, mais barulho ou se as minhas orelhas já estão acostumadas, hein. E aí galera, começar a cortar rampa, vou fazer uma rampinha aqui de 45 graus na escada, isso aqui é um pouquinho complicado para fazer, mas é só fazer o começo aí e depois vai embora, e a máquina já dá o grauzinho certo aí. Vamos nas alturas aqui, Brazuca. Dá uma olhada ali onde é que eu estou aqui, olha os postes lá embaixo, deixa eu ir para frente aqui para dar uma olhada lá na rua. Aqui ó, na frente da concha ali, ali tem o poste, a faça fiação lá embaixo, lá embaixo tem o outro lá, lá embaixo tem os piões trabalhando, aqui é, olha lá a igreja aí, e aí dá para ver a igreja bem aí do centro, lá em cima é a cidade dos pés junto, e aqui ó, estamos nas alturas aqui. aqui nós vamos abaixar um metro e sessenta lá embaixo, onde é que está o... aquele pião perto da placa lá, vai ficar um metro e sessenta, vai vir na altura do lado de lá da estrada lá, onde é que tem a placa deitada lá. Vamos tirar tudo essa montanha aqui. Beleza galera, vamos ver se vai ficar bom as rampas aí. Até agora não apareceu pedra aqui. Geralmente aparece para estragar rampa né. É Gaúcho. Vamos ver se ela vai me perseguir aqui também. O que não é que a gente vai trabalhar, é só pedra. É que nem tu fala né, se não tem pedra não tem emoção. Um abraço aí para ti. O apaixonado lá, ele está acampando lá no... Lá para cima lá na cera lá acaba. Diz que não vem nem para casa para dormir, toca direto 24 horas aí. Esse apaixonado é gente boa cara. Valeu apaixonado. Eu sei que tu vai assistir uma hora ali o vídeo ali. Um abraço para ti também. Começando uma peleia nova aqui. Beleza? Vamos ver se vai ficar bom a rampa. E aí fica do tipo um barro mole para cortar aí. Esse corte que eu fiz ali é só para desviar a água da chuva ali. Deixei uns 50 centímetros só. Só para a água não pôr nas rampas para baixo aí. Depois daí eu vou deixar um metro e pouco ó. O patamar em cima aí. Daqui para baixo acho que vai vir rampa de 4 metros de altura. Aí puxa um metro para cá. Desce quatro. Puxa um metro. Um metro e meio ali que nem o aerospede lá. Desce mais quatro. Acho que deve ter uns 18 metros de altura aí. Dá três daí. Quatro. Não vai dar quatro né. É mas. O papel aí está errado. Tá beleza aí. Depois eu vou dar uma olhada lá de novo aí. Se vocês querem só três. Se está alto daí vai dar mais. Valeu galera. Vamos filmando devagarinho hein. Vendo os videozinhos. Tchau. Aqui estamos nas alturas galera. Aqui é bem alto. Os caminhão passam lá embaixo. Eles dão uma volta lá. Ali assim daí eles sobem ali. E viram aqui. Agora eu comecei outro corte. Tinha feito uma rampa lá. A primeira em cima. Aqui vai ficar um metro e meio para cá. Depois dessa eu acho que é. Tem que olhar no mapa lá. Acho que é cinco metros aí. Cada uma agora. Não sei se vai três. Mais três eu acho aqui para baixo. Que bonita aqui em cima. Tinha. Bem no centro aí. Aqui eu vou. Eu já comecei esse vídeo aqui. Para não ficar vídeos muito compridos. Daí eu vou. Vou finalizar ele. Aqui eu vou fazer outro. Depois da hora de fazer as rampas aí. Eu tenho que fazer uma rampa. Que o colega meu me pediu ali. Como é que eu faço uma rampa de escada. Como é que faz o começo. Daí a hora que eu faço aquela. Daí eu vou fazer o vídeo daí. Um abraço pro Alirio. Pro funcionário dele lá. O Freitas. Adalberto, acho que é o nome dele Nem me lembro mais Só tem o Monfreitas aqui Celular Beleza amigão Forte abraço Daqui a pouco eu vou fazer a rampa Pra vocês verem como é Como é que se faz Mais ou menos Aqui tem que ser na produção Eles não querem que ficarem estando muito Daí eu faço só Vamos fazer um pedacinho Como é que é essa efeita Beleza galera Tem que ir com Deus, tudo de bom